City China, pra você que quer presentear com bom gosto, pagando pouco, aqui é uma pedida certa, né Carla? É, sim. Eles têm produtos lindíssimos, com preços muito bons, inclusive tem promoções, descontos. Olha este chinês aqui, gente. Este chinês é um 90 linhas feito à mão, medindo 91 por 1,52, saindo por 246 reais. E olha, você pode fazer em duas vezes, né Carla? Vocês estão facilitando mesmo. Pra cá, toda esta linha de clothes one, qualquer um deles está com quanto de desconto? 35% de desconto. 35% de desconto. Isso aqui é ótimo, olha, pra você dar de lembrança, pro pessoal ficar massageando, relaxar, ainda dizem que dá sorte, 12 reais. Super barato, ainda vem numa caixinha. Pra cá, tem estes lenços de seda, olha só que legal, preço bom também, né? 10 reais. 10 reais. E tem mais opção neste tapete aqui, em latex, medindo 61 por 91. Preço normal, quanto era? Conta pra gente, Carla. 35 por 35 a 20. 35 reais, gente. Então, preço legal pra dar de presente, todo mundo gosta. E lembrando, olha gente, tem brinde aqui, tá? Nas compras acima de 100 reais, você ganha este bichinho de porcelana aqui, ou outros que você pode escolher aqui. Nas compras acima de mil reais, você ganha este tapetinho aqui, ó, pra seu telefone. Muito bonito também. E não parou por aí, tem muito mais variedade aqui, tem produtos lindíssimos mesmo, de fino gosto. E as porcelanas, todas estas, olha, com 50% de desconto, qualquer uma delas. É isso? É isso, sim. O pessoal aqui da City China Presentes vai ficar com essa promoção até sábado, dia 23. Eles vão ficar abertos de segunda a domingo, das 9h30 da manhã até as 7h da noite. Tem City China Presentes na Rua João Cachoeira 1066 e 1523. Isso. No Itaim. Fala o telefone, Carla. 820-7557 e 820-3726. City China, vem, você vai gostar.